Eu vejo o Senhor em tudo que eu olho, isso é sobrenatural Nas nuvens eu vejo o Senhor, numa eu vejo o Senhor Deus sobrenatural Olha só como ele vem andando sobre as águas Que controla esse mar Olha só como ele vem com seus olhos e chamas de sobrenatural Eu e os anjos cantam aleluia 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 Mil cairão ao meu lado, mas eu não vou ser atingido, não Dez mil cairão ao meu lado, mas eu nunca vou ser atingido, não Então para de continuar no erro, perante ele se humilha meu irmão Colocando a sua cara no pó, colocando seu joelhinho no chão Eu e os anjos cantam aleluia Eu e os anjos cantam aleluia Eu e os anjos cantam aleluia É como se eu estivesse olhando pra Jesus É como se eu estivesse olhando pra essa loucura Me sentindo mais carmo com mais ondas no mar E os anjos mandam só cantando aleluia Eu vejo o Senhor em tudo que eu olho, isso é sobrenatural As nuvens eu vejo o Senhor no mar, eu vejo o Senhor Eu e o sobrenatural Olha só como ele vem andando sobre as águas Ele que controla esse mar Olha só como ele vem com os seus olhos e chamas de sobrenatural Eu e os anjos cantam aleluia Olha só Em é, olha só